A hora e a vez do Bom Português. Oferecimento ESEI, Escola Cooperativa de Ensino e Integração, 3822-5006. A Escola Cooperativa de Ensino e Integração ESEI vai além do currículo tradicional, oferecendo uma abordagem pedagógica inovadora que desperta o interesse e a paixão pelo conhecimento, os projetos interdisciplinares e as atividades extracurriculares estimulam a criatividade e o pensamento crítico, preparando os alunos para enfrentarem os desafios do mundo em constante evolução. Bem-vindos a ESEI, Rua Lourenço Menicucci, 150 no centro, telefone 3822-5006. E hoje, a hora e a vez do Bom Português tem novidade. Convidados mais do que especiais. Olá! Hoje, nós da ESEI gostaríamos de falar sobre os verbos ter e haver. Eles costumam causar um pouco de confusão, não é mesmo? Com certeza! Mas como podemos diferenciá-los? Vamos começar com o ter. O ter é principalmente usado para posse, propriedade ou para indicar algo que alguém possui. Por exemplo, eu tenho um carro ou eles têm um cachorro. Ah, estou começando a entender. Então, quando vimos o ter, é basicamente algo que a pessoa possui de forma física ou de maneira abstrata. Exatamente! Agora, o verbo haver é um pouco mais complexo, porque ele sempre quer insinuar a existência de algo. Por exemplo, não havia ninguém lá. Ou então, havia um cachorro. Ah, então o verbo haver significa existência e presença, e o verbo ter significa propriedade ou posse. Vale ressaltar que, no entanto, o verbo ter tem várias formas de ser usado. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Vem estudar com a gente! Vem estudar com a gente!